De volta com o Baianoai, a gente vai mostrar o drama de uma mulher grávida, moradora da cidade de Teodoro Sampaio, que fica a 90 quilômetros de Salvador. Essa jovem entrou em trabalho de parto às 5 horas da manhã de ontem. Ela precisou ser levada para a Feira de Santana, foi para lá com esperança de ser internada. O problema é que não foi fácil encontrar uma vaga nos hospitais da cidade. Essa moça, Patrícia Souza Alves, de 28 anos, estava grávida de 8 meses, mas entrou em trabalho de parto, foi em busca de uma vaga na UTI neonatal. Essa paciente passou por 4 hospitais em Feira de Santana, não conseguiu vaga. Foi parar na emergência de uma quinta unidade de saúde, ficou esperando dentro da ambulância, só foi atendida por volta de 1 hora da tarde. Ou seja, 8 horas esperando atendimento. E todos os hospitais por onde ela passou, alegaram falta de vaga na UTI neonatal. E nesse hospital em que ela foi recebida para fazer os exames preliminares, sem garantia de que o parto seria realizado, também disseram que não tinha leito na UTI neonatal. Ela com 8 meses, então, ele nasceu um pouquinho antes, precisava de uma UTI neonatal. E ontem, no fim da tarde, a nossa produção entrou em contato com o hospital que recebeu Patrícia. Sabe a informação que a gente teve? Que ela ainda estava internada na unidade e não tinha dado à luz ainda, desde as 5 horas da manhã até o fim da tarde de ontem. 12 horas esperando um atendimento para ter o bebê. A gente, no ano passado, a gente registrou alguns casos parecidos de mães que ficaram horas esperando para serem atendidas. Olha aí, Patrícia. 28 anos, grávida de 8 meses, esperando há 8 meses o bebezinho para ela ter e não conseguiu ser atendida em 5 hospitais. No último, ela ficou esperando por horas. Você veja o que é. A gente noticiou alguns casos no ano passado de mães que, por causa disso, por causa da demora de atendimento, perderam os bebês. Em Feira de Santana, aqui em Salvador também teve casos. Imagina a pessoa fica grávida, espera pelo bebê, faz um enxoval e acaba perdendo por falta de atendimento. Essa moça foi em 5 hospitais, saiu de Teodoro Sampaio, a 90 quilômetros de Salvador, foi para a Feira de Santana, ali do lado, para buscar atendimento. Passou por 5 hospitais e 12 horas esperando para ter o bebê. Isso porque ela estava em trabalho de parto. Um bebê sofrendo aí, querendo sair e sofrendo, ela sem conseguir o atendimento, sem conseguir auxílio, sem conseguir uma vaga na UTI neonatal. Essa é a situação da saúde. A gente mostrou aqui, durante o programa todo, como é que está a saúde no nosso estado. Olha aí, isso aí, Feira de Santana. Então, aí, essa moça ficou esperando. Então, a gente mostrou casos parecidos em Feira de Santana. O próprio motorista da ambulância disse que já testemunhou situações como essa, que já viu grávidas darem à luz dentro da ambulância. E a acompanhante dessa moça, de Patrícia, falou o que ia acontecer. Vamos ouvir. Espero que não tinha a UTI para botar a criança, não é incubadora? E o aparelho, o UTI para a mãe. O estado dela está perdendo muito o líquido. Já aconteceu isso várias vezes comigo. Eu rodar aqui feira toda para internar em Salvador. Não é agora, não. É direto. Já pariu dentro do carro. Mas a gente não conseguiu o contato agora de manhã para saber se finalmente ela conseguiu ter o bebezinho dela ou não. A gente vai procurar saber essas informações mais tarde. Quando alguém conseguir trazer essas informações, a gente fala para vocês. Eu espero que tenha um final feliz, esse caso de Patrícia. Diferente de tantas outras mães que acabaram perdendo seus bebês por falta de atendimento. Muitas, inclusive, perdem a vida. No momento que às vezes tem uma complicação no parto, às vezes não salva nem o bebê e nem a mãe. Sete horas, sete minutos. Olha, quando a gente pensa que já viu de tudo, aparece algo que surpreende a gente. Em Madre de Deus, a polícia procura três pessoas. Elas são acusadas de roubar uma ossada de um cemitério. Sabe o que essas pessoas fizeram com a ossada? Uma sopa de ossos. Ossada humana. Sabe para quê? Para dar a um rapaz portador de deficiência mental. Olha só a crueldade. Essa notícia se espalhou rapidamente lá por Madre de Deus. Segundo o boletim de ocorrência, um adolescente de 15, 16 anos teria entrado no cemitério da ilha de Bom Jesus dos Passos, que fica a cinco minutos aí do centro de Madre de Deus, furtou um osso humano, colocou na sopa de um rapaz portador de deficiência mental e física, um rapaz que é bastante conhecido até na cidade. Outras duas pessoas teriam ajudado essa menina. Segundo a polícia, essas três pessoas fugiram para a cidade de Dias Dávila, a 56 quilômetros da capital baiana. A informação é de que eles frequentam o cemitério para fazer uso de drogas. E aí, num momento de distração, roubaram esse osso, furtaram, fizeram a sopa e deram para o rapaz beber. Foi um homem que passava pela rua, que conhece essas pessoas, que conseguiu impedir que a vítima tomasse a sopa. Mas olha o que é a crueldade de uma pessoa. É a falta do que fazer mesmo. Uma pessoa que pega um osso humano, vai num cemitério, rouba um osso humano, profana, um morto, uma pessoa que morreu, uma pessoa que teve família, que tem gente que ainda pensa, que ainda sofre com saudade. É uma pessoa que nem morta tem descanso, pega o osso dessa pessoa, faz uma sopa e entrega para um rapaz que tem deficiência mental. Então, é uma pessoa que não tem muita capacidade de discernimento, pode tomar uma sopa por pura brincadeira, brincadeira de mau gosto, para fazer uma crueldade com uma pessoa vulnerável, como esse rapaz, por sorte, ele não tomou. Mas imagine a crueldade dessas pessoas. A gente ouviu alguns moradores de Madre de Deus, eles ficaram revoltados, como eu fiquei revoltado a saber disso. Imagino que você aí de casa esteja revoltado também. Vamos ouvir a população de Madre de Deus sobre esse caso. Para mim isso é um absurdo, tanto com o ser humano, como com a pessoa que está almoçando, está jantando uma sopa, um negócio. Para mim isso aí é um absurdo, uma coisa incrível que eu nunca vi na minha vida. Brincadeira de mau gosto. Brincadeira de mau gosto não, é uma coisa muito incrível, uma coisa que não pode ser uma brincadeira dessa. Para mim é um negócio muito sério. Péssimo, quem não tem o que fazer na vida, fica fazendo besteira com qualquer pessoa. Se passasse o dia todo trabalhando, ninguém ia inventar isso. Os mortos também, né, merecem respeito. De qualquer forma, é um ente querido, é um ente amado que se foi, e isso é uma brincadeira de muito mau gosto. Rapaz, é isso, é falta do que fazer. Se estivesse trabalhando, como ele falou, se estivesse trabalhando, não fazia uma coisa dessa. Agora vê o que o outro falou, rapaz, é inacreditável. É inacreditável. Quem ouve um negócio desse? Você acha que é mentira, não é não? Fala, não, não é possível que tenha acontecido um negócio desse. Uma menina de 15 anos, 16 anos, tinha que estar na escola, estudando, não tinha que estar praticando um esporte, não tinha que estar com a família. Cadê a família dessa menina? Cadê a família? Parece que eram duas meninas, uma menina e um adulto. E esse adulto, meu Deus, que devia estar orientando essas crianças, está fazendo o quê? Pelo amor de Deus. Como é que pega um osso humano, vai num cemitério, vai fazer uso de droga, não bastasse estar dentro de um cemitério fazendo uso de droga, que não é lugar para isso. Pega um osso, furta um osso, que é de uma família, uma família que estava indo buscar, inclusive, para poder fazer o inteiro. Vai lá buscar a alçada, não encontra por quê, porque pegaram osso dessa pessoa para fazer uma sopa. Você fala, não, é porque foi para matar a família. Não, foi para fazer uma brincadeira de mau gosto com um deficiente mental, uma pessoa que tem dificuldade intelectual, uma pessoa que não tem nem como se defender, se não fosse uma pessoa que está passando na hora, que viu. Esse rapaz tinha tomado a sopa feita com osso humano, com sopa feita com osso de um defunto humano. O pessoal de Madre de Deus ficou estarecido. Tem as imagens aí de Madre de Deus? Uma cidade tranquila, todo mundo se conhece na cidade, sabe quem são essas meninas, elas fugiram, mas todo mundo sabe quem são. E quando voltarem, a polícia vai pegar, viu, e vão ter que prestar conta sobre isso aí. Foi na ilha, na verdade, que é que é próxima aí a Madre de Deus, mas eles que estão investigando esse caso. A ilha pertence a Salvador, mas eles estão investigando, Bom Jesus da Serra. Mas são eles que vão investigar e vão pegar essas meninas aí e vão prestar conta para onde são adolescentes. Então, no máximo, se acontecer alguma coisa, vão ficar internadas por algum tempo. Às vezes, se não tem passagem ainda pela polícia, elas são liberadas. Mas uma coisa dessa não pode ficar impune, não, minha gente. A família que perdeu esse ente querido, o rapaz que poderia ter tomado essa sopa de osso. Essa situação, pelo amor de Deus, onde é que a gente vai parar? Onde é que a gente vai parar? Você aí de casa, pense aí, você consegue imaginar uma situação dessa? Eu não acreditei, eu falei, é mentira isso. É mentira, não, a pessoa estava com fome, pegou para fazer, foi o desespero, não. É isso mesmo. É a falta de humanidade, é a falta de tudo, de respeito, de toda e qualquer coisa. Por um ser humano, por um morto, por uma família que perdeu um ente querido. Eu não sei onde o mundo vai parar, não, viu? Eu fiquei estarrecida com essa história. São 7 horas, 11 minutos. Eu tenho Luana Brito aí, na UMJ? Luana Brito? Eu queria... Oi, Luana, tudo bom? O que você achou dessa história? Você já ouviu falar dessa história também, né? Você achou o quê disso aí? Você que já viu muita coisa, é uma repórter, já trabalha há muitos anos, já tinha visto uma história parecida? Pois é, Jéssica, nunca tinha visto uma história como essa. Eu dizia hoje pela manhã na redação, cada dia a gente se surpreende mais no jornalismo. É impressionante como os fatos têm tomado uma dimensão assim. A gente vê coisas que a gente realmente não acredita. Não é um caso como este, por exemplo, pegar uma orçada dessa forma e fazer o que foi feito. É muito difícil a gente aceitar determinadas coisas e noticiar também, não é? Pois é, Barella está aqui me lembrando o comprimido feito com carne de bebê. E recentemente em Pernambuco a gente viu o caso dos canibais. Terrível aquele caso. E fizeram empada com carne humana? Exatamente. Inclusive no Domingo Espetacular, eles fizeram um levantamento de canibais no mundo, né? Quantas histórias, realmente são horripilantes, são coisas que nos deixam muito para baixo. E aquela história em Pernambuco recente, que três pessoas foram presas, é dessa que você se refere, não é isso? Eles pegavam a carne humana, mataram quatro ou cinco mulheres e ainda faziam salgados com essa carne e vendiam, né? A equipe da Record conseguiu inclusive localizar pessoas que acreditam que tenham comido a saltenha, o pastel com essa carne. Isso é realmente um absurdo, a gente repudia esse tipo de coisa. Rapaz, isso é macabro, isso é inacreditável. É inacreditável, porque ainda mais esse caso da empada, as pessoas comeram sem saber, não sabiam o que estavam comendo, compraram, né? Às vezes pessoas que são conhecidas na comunidade vendiam salgados constantemente. A gente nem sabia o que estavam consumindo carne humana. Pelo amor de Deus, minha gente, onde é que esse mundo vai parar? São 7h13, olha, tem uma outra notícia, uma carreta carregada com quase 30 toneladas de cerveja, tombou na BR-324 no fim da noite de ontem. Esse acidente foi ali perto da Praça do Pedágio, em Candeias, na região metropolitana de Salvador. Era uma carreta grande, quase 22 metros, e o prejuízo foi grande também, viu? Foi tão grande quanto essa carga. Essa carga vinha da cidade de Alagoinhas, tem uma fábrica de bebidas lá. E durante o trajeto, o caminhão tombou, aí em Candeias, a um quilômetro do pedágio. Os moradores da região aproveitaram. Quando tem essas cargas grandes, o pessoal vai saquear, não tem pra onde correr, não tem polícia que segure. Então, os moradores aproveitaram as sobras, levaram pra casa. A gente vai ver as imagens deles saqueando. Olha, a quantidade de cerveja que caía, eram garrafas, então muitas quebraram, ficaram inutilizadas. Mas muita gente foi lá saquear essa carga. Vamos ouvir o momento em que eles estão saqueando, tem as pessoas aí fazendo o saque dessa carga. Aliás, as pessoas até tentaram. Chega um momento quando acontece um acidente, a polícia, né? Os trabalhadores tentam impedir, mas não tem jeito, não. Vamos ouvir o que o dono falou e o momento em que essa carga foi saqueada? Olha aí, o momento em que o caminhão é desvirado. Pois é. Olha aí, o dono chegou, inclusive, teve uma hora que ele falou, olha, pode saquear aí. Aí as pessoas, olha aí, carregando, colocando, levando os engradados cheios, na tranquilidade, porque chegou uma hora que não teve mais como fazer, não teve mais o que fazer. O dono chegou, o momento tentou impedir, mas falou, olha, não tem mais jeito. Melhor que até que vocês levem essa carga embora para ajudar a limpar a pista, liberar a pista. A gente vai desvirar o caminhão, enfim. Então a gente fica por aqui, mas detalhes você vai ver sobre este caso daqui a pouco, no Balanço Geral com Raimundo Varela, porque ele já está chegando aqui. Eu desejo um bom dia para você. Volto amanhã às seis e meia da manhã. Tchau, tchau.